E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos a mais um vídeo Eu acho que agradou, muita gente pediu o projeto dela e vamos mostrar pra vocês Ficou muito prático pessoal, esse mandril dá pra usar aí dois acessórios ao mesmo tempo Aqui atrás pessoal, acabei colocando esse tipo de conector É o, se eu não me engano, o RCA de som E até agora não me deu problema não, eu até gostei Não tá dando mau contato Existe um pessoal, que ele é ruimzinho, tá vendo esse aqui, vejam só como que ele é Esse sim, pode ser que ele dá mau contato Agora esse aqui, até agora eu não senti problema nele não Então vamos ao projeto Então pessoal, a carcaça dela, o corpo dela É feito com esse material aqui Esse material você encontra aí nas máquinas de lavar É aquele que faz o tipo amortecedor, vejam só aí, confere Essa peça aqui galera, pertence às máquinas de lavar Ela funciona tipo amortecedor, ela vem mais ou menos nessa posição aqui São quatro peças, certo? Em cada canto vem uma Então é muito fácil de encontrar É esse material, tá ok pessoal? E o pezinho aqui é feito com essa roda de patins Vejam só Ela se torna um pezinho O que que você vai fazer pra fazer a carcaça aqui, a princípio Você vai pegar uma dessas peças aqui Você mede dois centímetros Do topo Até o corte que você vai fazer Você vai medir dois centímetros, ok? Aqui pessoal, vocês vão fazer isso aqui Você pode fazer ela mais inclinada Ou então retinha A seu gosto, certo? Vejam só pessoal Já deu o encaixe Você vai pegar o pedaço Que a gente cortou daqui Vamos colar ele aqui, certo? E volta pessoal Vou colar um pedacinho de courino Pra dar o aperto Pra encaixar Agora sim pessoal Encaixa Fica apertado Você coloca o conector que você quiser Aqui atrás Eu por exemplo coloquei este Que é de som, RCA Agora vamos colar ele aqui E aí sim pessoal Aqui você vai adaptar o botãozinho Liga e desliga Essa parte não precisa nem explicar Todo mundo já manja O motorzinho pessoal Olha só Ele já entra aqui Quase que justo Olha só Essa adaptação também é simples Certo? O mandrilzinho A gente já tem aí no canal Que a gente ensina a fazer E o legal pessoal É que o pezinho Fica emborrachado Né? Então dá um tchan Mais aí no projeto E esses detalhes pessoal Tá vendo Customizado Isso aqui É fios Isso é fiação Isso aqui é courino Também Você faz um desenho E cola Usando a cola rápida Se for de seu interesse Em volta Você cola esse fio Tá vendo aqui? Isso aqui é um fio Tá? Depois que você cola o courino Você vem com esse tipo de fio aqui Fininho Você umedece ele na cola Cola rápida E você vem e vai passando Entenderam? E a melhor forma de você passar esse fio Para fazer esse acabamento Você coloca cola Você coloca cola Num recipiente qualquer E aí depois você faz o seguinte galera Você só mole um pouquinho aqui Tá vendo? Umedece aqui um pouquinho E depois você vem aqui e passa Vejam só E você passa mais cola Ok galera? E até o próximo vídeo Tchau